A gente vai estudar no vídeo de hoje a música Now and Forever do Jimmy Cliff Now and forever, once and for all Take your stand where you belong Então a gente tem ali a expressão now and forever, quer dizer, now, agora And forever, pra sempre, agora e pra sempre Quando alguém tá tomando uma decisão na vida, né? Once and for all Once, uma vez, and for all A expressão aqui, né? De uma vez por todas De uma vez por todas, agora e pra sempre, de uma vez por todas Take your stand Take your stand significa manifeste-se Assuma sua posição Stand é ficar de pé, em relação com sit Sit, sente-se Ou sit down, sente-se Stand, aí a gente tem a expressão stand up Levante-se Mas ali, a gente não vai interpretar o pé da letra, né? Take your stand, uma expressão Assuma sua posição Where you belong Aonde você belong, pertence Belong quer dizer o verbo pertencer Aonde você pertence Depois, olha só Now and forever, once and for all Take your stand Toma sua posição You're number one Você é o número um Então quer dizer que a pessoa é especial, né? Number one Você é o number one Você é especial Antigamente, o pessoal falava muito que a palavra forró O ritmo de dança, forró Ele vem do inglês Origina-se, né? No inglês Com essa palavra for all For all For all Não sei se é verdade, mas enfim O fato é que a gente junta esse for com all Fica for all Once and for all Now and forever Once and for all Take your stand You're number one Aí vem essa parte aqui, ó Now and forever, né? A gente já viu Once and for all You and I Lá no azulzinho You and I Você e eu We will get by Get by Significa conseguir Significa alcançar uma coisa que você quer Então You and I We will get by Will aqui é futuro, tá? We will Nós iremos Nós vamos Nós conseguiremos E depois Now and forever Once and for all You and I Will not be shy Shy quer dizer tímido É a palavra tímido em inglês Então Will not be shy A gente não vai ficar tímido Nós não seremos tímidos For what is life Aqui esse for quer dizer pois Então Pois O que que é a vida? Tinha um programa de TV Que o cara no final ele perguntava O que é a vida? What is life? O que é a vida? Aí ele no azulzinho responde It's what we make of it É o que nós fazemos dela What we make of it Depois Everyone has Todo mundo tem Everyone has A place to fit Todo mundo tem um lugar Pra caber Esse fit É um lugar pra pertencer Aonde Todo mundo tem um lugar onde você pertence So Então Blaze a new trail Trail é uma trilha Um caminho Essa é uma expressão É Faça um novo caminho Blaze sozinho Poderia ser fogo Poderia ser chama E poderia ser proclamar Sabe? É dizer algo de forma mais formal Proclame Ou faça um novo caminho From a tale That's old From a tale Tale é a palavra conto História Conto Uma história que é velha A tale that's old As mudanças existem na vida da gente Mudança de vida De lugar que você mora E aí Ele tá É uma música de motivação Então Construa um novo caminho Faça um novo caminho De uma história que já é velha Cante uma música nova Sing a new song That's yet Unfold Unfold Quer dizer Não foi ainda Descoberta Ou desdobrada Porque fold Quer dizer dobrar Não foi ainda revelada Cante uma música Que não foi revelada ainda Que ainda está Para ser construída Untold Untold Quer dizer Não foi contada ainda Ainda não contada Faça algo novo Diferente Né É isso que é o sentido For what is life Is what we make of it Everyone has a place to fit So place a new trail From a tale that's old Sing a new song That's yet unfold Untold Aí ele diz Volta lá pro now and forever Quer dizer Now and forever Once and for all E no roxinho ali Work your plan Trabalhe o seu plano Ou coloque o seu plano em prática Work your plan It's all in your hands It's all in your hands Está tudo Nas suas mãos Está nas suas mãos Construir esse plano Então faça esse plano Now and forever Once and for all Work your plan Olha lá De novo Coloca o seu plano em prática You're number one Você é o número um Você é especial Você é bom E aí a gente tem o refrão de novo Só que muda um pouquinho a letra Olha só Yes what is life Na outra parte Ela falou So what is life Sim o que é vida It's what we make of it É o que a gente faz dela Everyone has their place to fit Todos nós temos There Todos nós temos um lugar lá Pra caber Pra pertencer E aí vem essa indicação ali It's for us to bear Bear nesse caso quer dizer suportar Temos que suportar It's for us Quer dizer Cabe a nós Us ali no caso nós For us to win É pra nós vencermos Win quer dizer vencer Como assim vencer? Olha ali ó Through laughter and tears Através de risos e lágrimas Laughter quer dizer riso Tears quer dizer lágrimas Through thick and thin Thick é uma coisa volumosa É o dicionário A bíblia O livro Grosso E thin quer dizer fino E a expressão thick and thin Com a língua no dente de cima Thick Thin Thick and thin Quer dizer Os altos e baixos da vida Então tem o lado mais difícil E o lado mais fácil Entre altos e baixos Você vence Yes what this life Is what we make of it Everyone has their place to fit It's for us to bear It's for us to win Through laughter and tears Through thick and thin You win E ele parte agora para falar do amor Olha o que ele fala do amor Love is here O amor está aqui Então Make it clear Quer dizer Faça ele mais claro Faça ele ficar mais claro Esclarecer uma coisa Make it clear E ali ó Now and forever Once and for all Love is here So Have no fear No final Have no fear Não tenha medo Não tenha nada para temer Fear Eu vou deixar aqui embaixo A minha chave pix Desse projeto Caso você tenha condições De contribuir E também peço que você coloque O nome da música Nos comentários Now and forever Deixe o seu gostei também Nesse vídeo E a gente se vê no próximo Take care Bye bye